Então, vamos lá, gente. Continuando aí. Um resumo aqui para a gente fechar. Bem interessante isso aqui, porque facilita tudo aquilo que a gente falou sobre tabela verdade. Então, a respeito do conectivo E, o que nós falamos? Somente será verdadeiro quando P e Q forem verdadeiros. Nos demais casos, ele é falso. Depois, o conectivo O, somente será falso quando P e Q forem falsos. Nos demais casos, ele é verdadeiro. O O, O, somente será verdadeiro quando P e Q tiverem valores lógicos diferentes. O C, então, será falso quando P for verdadeiro e Q for falso. Nos demais casos, sempre verdadeiro. E o último, C, somente C, será verdadeiro quando P e Q tiverem valores lógicos iguais. Então, fica esse resuminho aí. Sabendo isso aí, já vai facilitar a nossa vida na hora de resolver lá. Agora, vamos para a hora da verdade. Exercice. Primeiro aí, o valor lógico da proposição composta 2 quintos de 40 igual a 16 ou 30% de 150 igual a 60 é O comportamento que nós temos que ter nessa questão aí, gente, é... Primeiro, vocês viram que o fato gerador da proposição composta ser verdadeira ou falsa vai depender do comportamento de P e Q. Certo? É a forma como eles se combinam que vai determinar se é verdadeiro ou se é falso. Certo? Então, qual é o conectivo lógico presente aqui? O O. O que acontece com o O? Pelo menos uma tem que ser verdadeira para ser verdadeiro. Pelo menos uma. O que aconteceu? Qual é a primeira proposição? 2 quintos de 40, gente. 2 quintos de 40. Como que eu acho isso? Basta multiplicar 2 quintos por 40. Multiplica o de cima e divide o de baixo. 2 vezes 40. 80. 80 dividido por 5. 16. Conclusão. O P é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Então, a primeira é verdadeira. Eu preciso resolver a segunda? Eu nem preciso resolver a segunda. Por que eu não preciso? Porque o conectivo é o conectivo O. O O basta que 1 seja verdadeiro. Então, eu ganho tempo. Entenderam o que eu quis dizer aqui? Se você quiser fazer a segunda, tudo bem. Se você tiver tempo para ficar se jenobando aí, tudo bem. Mas, caso contrário, gente. Fez uma, já parou. Porque o conectivo O é verdadeiro. Se uma for verdadeira. Você já chegou ao diagnóstico que a primeira é verdadeira. Então, nem me interessa a segunda. Se ela é verdadeira, se ela é falsa, vai ser verdadeiro. Entenderam o que eu quis dizer? Agora, se ela fosse falsa, aí eu teria que calcular a segunda. Porque aí ia depender. Se a segunda fosse falsa, seria falsa. Se a segunda fosse verdadeira, era verdadeiro. Tá? Beleza? Próximo. Considere as seguintes proposições. O número 10 é ímpar. Vocês repararam que esse lance de 10 é ímpar, 3 é par, aparece constantemente nas questões. Eu trouxe um monte de exemplos aqui falando 10 é ímpar, 10 é ímpar. Você estava até enjoado da frase, né? Tipo assim, né? Parece que só usa essa frase, né? Olha aqui, ó. De onde que saem essas frases? Dos concursos. É as que eles mais usam, né? 10 é ímpar, a raiz quadrada de 16 é um número inteiro. Agora, olha só. Com base no texto exposto, assinale a alternativa correta. Aí eu tenho aqui quatro alternativas. Qual delas faz sentido diante destas duas frases? Se eu fizer uma dúvida, quando tem duas frases sem estar ligado com o coletivo ali, eu considero que eu... Não. Você vai agora alternativa por alternativa. A alternativa, ela vai te colocar diante de um conectivo. Aí você vai verificar se esse conectivo que ela colocou, de fato, vai ser verdadeiro ou vai ser falso. E aí você vai analisar uma por uma. Tempo. Já fizeram? Ela já fez. Ela é rebelde. Ela já estava fazendo nada do intervalo. Não vou entregar a lista para ela semana que vem. O segredo para fazer isso é por etapa mesmo. Eu tenho que analisar uma, verificar. Aí eu analiso outra e assim vai. Não tem como situação desse tipo aqui ser diferente. Tem que ser caso alternativa a alternativa. Ele está dizendo que é para assinalar a correta. Então, eu entendo que só vai existir uma correta aqui. Não vai ter mais de uma. O que diz na letra A? A conjunção entre duas proposições tem valor lógico verdade. A conjunção. Conjunção é qual conectivo? O E. O que ele está falando ali é P, E, Q. Quando que isso aqui é verdadeiro, gente? Quando os dois forem verdadeiros. Isso é verdadeiro? Não. Então, é falso. Então, a letra A não pode ser. Certo? Porque ele falou que é uma conjunção. E se for uma conjunção, vai ser verdadeiro. É mentira isso. Não é. Tá? Então, já descartei a letra A. Na letra B. A disjunção entre as duas proposições tem valor lógico falso. Lembra que eu falei para vocês da palavra disjunção? Que ela não necessariamente vai caracterizar qual é a disjunção. Ele falou só disjunção. Então, eu entendo sempre como inclusiva. Só disjunção inclusiva. Ele está dizendo que a disjunção entre as duas proposições tem valor lógico falso. Falso. O número 10 é ímpar? Falso. A raiz quadrada de 16 é um número inteiro? Verdadeiro. A raiz quadrada de 16 é 4. E 4 é um número inteiro. Então, a segunda é verdadeira. Se a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, a proposição é verdadeira. Quando é o ou? Quando é o ou? Tá? O ou basta que um seja verdadeiro. Tá? Então, é verdadeiro, vai ser verdadeiro. Ele está falando que é falso. Então, não é a letra B. Na letra C, ele fala, a condicional entre as duas proposições tem valor lógico verdade. Condicional. O que é a condicional? C, então. Então, ele está agora escrevendo assim. Se P, então Q. Isso aqui só é falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Vera Fischer. O que aconteceu com a primeira? Ela é falsa. Então, vai ser verdadeiro. Tá? Resposta, letra C. Aí, se você quiser analisar a letra D, vamos analisar. A bicondicional entre as duas proposições tem valor lógico verdadeiro. Bicondicional. P, se e somente se que. Quando que é verdadeiro a bicondicional? Quando as duas forem verdadeiras ou as duas forem falsas. Valor lógico igual. Ali, uma é verdadeira, a outra é falsa. Então, não pode ser verdadeiro. É falso. Então, não é a letra D. Resposta, letra C. Oitavo exercício. Agora vai exigir mais conhecimento da tabela verdade. Porque agora nós vamos misturar. Vai começar a ter mais de um tipo de conectivo. E eu tenho que comparar uma com a outra. Esse aqui ainda não é o mesmo conectivo. Mas eu tenho mais de uma frase. Olha só. Se sou violento, então gosto de moqueca. Se não sou brasileiro, então não gosto de moqueca. Não sou brasileiro. Logo, aí eu tenho que marcar qual é a conclusão que eu tiro a respeito disso. E agora? Como que faz? Como fazer? Vou dar a dica para esse, porque vai existir outros nesse mesmo formato. Toda vez que você tiver duas proposições compostas, três, pode ocorrer de aparecer três ou quatro proposições compostas. Quatro frases compostas. E pede para você tomar uma conclusão a respeito disso. O segredo é o seguinte. Se tem uma proposição simples, você começa pela simples. Porque quando você chegar aqui, se sou violento, então gosto de moqueca. Como que eu vou avaliar se isso é verdadeiro ou falso? Como que eu vou dizer? Baseado em quê? Eu tenho que ter uma base para poder dizer se é verdadeiro ou se é falso. E a base está onde? Na proposição simples. Então, nós partimos do pressuposto que toda proposição simples é verdadeira. Toda proposição simples é verdadeira. Qual é a proposição simples aqui? Não sou brasileiro. Isso aqui é verdadeiro. O que seria falso? Sou brasileiro. Então, verdadeiro é que não sou brasileiro. O que é falso? Sou brasileiro. Então, dizer sou brasileiro é falso. Tranquilo? Agora, eu vou procurar nas frases onde fala de brasileiro. Porque é a informação que eu tenho até o momento. Então, vamos lá. A segunda frase. Se não sou brasileiro, então não gosto de moqueca. Veja bem. Não sou brasileiro é verdadeiro. Verdadeiro. E aqui ele fala. Se não sou brasileiro, então verdadeiro. Então, não gosto de moqueca. Não gosto de moqueca é falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Por que que é verdadeiro? Por causa do Vera Fischer. Por causa do Vera Fischer. Olha só. Eu consigo determinar o valor lógico da segunda parte, baseada na primeira e no conectivo usado. Então, o conectivo é o C, então. O que o C, então, não pode ocorrer? Vera Fischer. A primeira verdadeira, a segunda falsa. Se a primeira é verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira. Não pode ser falsa. Porque se for verdadeiro e falso, é falso. O C, então, se for Vera Fischer, vai ser falso. E olha só, gente. Nós partimos do princípio que tudo que está escrito ali é verdadeiro. Essa frase, se sou violento, então gosto de moqueca. Essa frase, por inteira, ela é verdadeira. A outra frase, se não sou brasileiro, então não gosto de moqueca. A frase inteira, ela é verdadeira. Agora, as proposições que formam ela, pode ser verdadeiro, pode ser falso. Mas o conjunto é sempre verdadeiro. O conjunto sempre verdadeiro. Então, essa frase, se não sou brasileiro, então não gosto de moqueca, é verdadeira. Se a primeira é verdadeira, a segunda não pode ser falsa. Porque se ela for falsa, vai dar Vera Fischer. Então, obrigatoriamente, a segunda, ela é verdadeira. Entenderam por que a segunda é verdadeira? Alguém caiu no caminhão aí? Vou repetir. Nós temos aqui três frases, correto? Eu tenho duas frases compostas. Isso aqui é uma. Se sou violento, não gosto de moqueca. E aqui começa a outra. Se não sou brasileiro, então não gosto de moqueca. Duas compostas. E uma simples. Não sou brasileiro. Eu começo pela simples. Não sou brasileiro, é verdadeiro. Tudo é verdadeiro. Não sou brasileiro, verdadeiro. Logo, sou brasileiro, é falso. Vou procurar nas outras aonde fala de ser brasileiro. Identifiquei a segunda frase. Ela começa assim. Se não sou brasileiro, então não gosto de moqueca. Estou diante de uma proposição composta, ligada pelo conectivo ser, então. Como essa frase tem que ser verdadeira, como ela tem que ser verdadeira, o que não pode acontecer? A primeira ser verdadeira e a segunda ser verdadeira. Isso não pode acontecer. Qualquer outra coisa pode acontecer. Falso e falso. Verdadeiro e verdadeiro. Falso e verdadeiro. Só não pode ser a primeira verdadeira e a segunda falsa. Isso não pode ocorrer. Qual a conclusão que eu cheguei? Que a primeira parte é verdadeira. Não sou brasileiro, é verdadeira. Então, o que eu teria de hipótese? Eu teria essas duas hipóteses. Se a primeira é verdadeira e a segunda pode ser falsa. A primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira. Só que isso aqui não pode acontecer. Então, só me resta uma opção. Considerar a segunda sendo verdadeira. Bom, se a segunda é verdadeira, não gosto de moqueca, o que seria falso? Gosto de moqueca. Então, vamos lá. Se sou violento, então gosto de moqueca. Gosto de moqueca é falso ou verdadeiro? Falso. O verdadeiro é não gosto de moqueca. Agora, se esse aqui é falso, o que vai acontecer com o sou violento? Falso ou verdadeiro? Falso. Por que não pode ser verdadeiro? Porque se for verdadeiro, vai dar Vera Fischer. Não pode dar Vera Fischer. Vera Fischer é falso. Então, obrigatoriamente, só me resta uma opção aqui. Esse aqui é falso. Conclusão. Sou violento? Não. Não sou violento. Gosto de moqueca? Não. Não gosto de moqueca, que é o verdadeiro. E não sou brasileiro. Agora é só olhar as alternativas e verificar. Sou brasileiro, é verdadeiro? Não. Não sou violento, é verdadeiro? Sim, não sou violento. Sou violento, é falso. Quer dizer que o verdadeiro, não sou violento. Aqui, sou violento, é falso. Sou violento e não gosto de moqueca, também é falso. Porque eu não sou violento. Tá? Então, resposta. Letra B. Professor, não ficou muito claro. Vamos fazer mais exercício nesse formato para você começar a desenvolver sua linha de raciocínio. Porque nós partimos do pressuposto que todas as frases são verdadeiras. E Vera Fischer era uma frase falsa. Então, não pode dar Vera Fischer. Mesmo que o exercício não falou, o pressuposto é que tudo aqui é verdadeiro. Só se ele falasse que tinha que ser falso. Aí você saberia. Professor, eu tenho começado a analisar lá de cima. Eu falo assim, que é violento e que não gosto de moqueca. Quando que você vai fazer desse tipo? Ela está... Como que é o seu nome? Patrícia. A Patrícia está perguntando aqui o seguinte. E se eu, ao invés de começar da simples, eu tivesse começado da composta? Quando você começa da composta, é mais complexo porque você vai criar uma hipótese. Você vai partir do pressuposto que vamos supor que isso aqui seja verdadeiro. Então, aqui vai ter que ser verdadeiro também. Não pode ser falso. Aí você vai criando hipóteses para verificar se você cai em contradição ou não. Se cair em contradição, a hipótese que você criou está errada. Lembra que a gente fez na aula passada exercícios criando hipóteses? Mas isso você só vai fazer quando você tiver um exercício que só tem proposição composta. Não tem nenhuma simples. Aí você vai fazer a hipótese. Ah, essa é falsa. O que pode ser aqui? Pode ser isso ou pode ser isso. Aí vai tentando. Agora, se você tiver uma simples, o segredo é que começa pela simples. Porque aí você vai dar passo concreto sem possibilidade de cair em contradição. Então, esse é o segredo. Mas pode, só que vai te dar mais trabalho. Próximo. Antônio é médico ou Bruno é engenheiro. Se Bruno é engenheiro, então Carlos é atleta. Douglas é professor se, somente se, Carlos não é atleta. Ora, Douglas é professor. Logo, então eu vou ter que tirar uma conclusão aqui. Se tem proposição simples, começa pela simples. A simples é verdadeira. Aí, a partir dela, eu vou concluindo as compostas, levando em consideração o conectivo presente. Igual. Verdadeiro. Tem que ser igual. Por isso que eu falei para vocês que a tabela verdade, ela tem que estar afiada na ponta da língua. Exercício desse tipo, que envolve mais de um conectivo no mesmo exercício, você meio que fica embaraçado, né? Porque você tem que ir... Cada um é uma análise. Tenho proposição simples? Qual é a proposição simples? Douglas é professor. Então, isso aqui é verdadeiro. Se Douglas é professor e é verdadeiro, o que seria falso? Douglas não é professor. Tudo bem? Essa é a primeira análise que a gente faz. Douglas, onde estiver dizendo que Douglas é professor, eu vou considerar como verdadeiro. Onde disser que ele não é professor, eu analiso como falso. Agora, eu vou verificar das frases compostas aonde fala sobre Douglas professor. Na primeira, na segunda ou na terceira? Na terceira. Olha só. Douglas é professor se e somente se Carlos não é atleta. O que ele está falando? Douglas é... E Douglas é professor, é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, essa parte é verdadeira. Qual é o conectivo que está aqui? Se e somente se. Lembrando que a frase composta, ela sempre é verdadeira. O conjunto tem que ser verdadeiro. Em que situação o se e somente se é verdadeiro? Quando as duas são iguais. A primeira é o quê? Então, o que tem que acontecer com a segunda? Tem que ser verdadeiro. Não pode ser falso. Entenderam? Porque a frase, ela é verdadeira. E como o conectivo é o se e somente se, ele só é verdadeiro quando as duas têm o mesmo valor. Então, se aqui é verdadeiro, aqui também é verdadeiro. Conclusão. Carlos não é atleta. Verdadeiro. O que seria falso? Carlos é atleta. Carlos é atleta. Agora, eu vou procurar nas outras frases o que fala a respeito de Carlos e pode me ajudar. Qual frase? A primeira ou a segunda? A segunda. O que diz na segunda? Se Bruno é engenheiro, então Carlos é atleta. Olha aqui. É. Isso aqui é falso ou verdadeiro? Falso. Falso, porque o verdadeiro não é. Então, essa aqui é falsa. Qual é o conectivo lógico presente? Se, então. O que não pode ocorrer no se, então? Vera Fischer. Então, gente, se a segunda é falsa, pode a primeira ser verdadeira? Não pode. Porque se a primeira for verdadeira, vai dar a Vera Fischer. Então, só resta uma opção para a primeira. Ela ser falsa. Entendem isso? Só resta uma opção. A primeira é falsa. Então, aqui ele fala, Bruno é engenheiro, isso é falso. Bruno não é engenheiro. Engenheiro aqui é Patrícia. Agora eu vou verificar onde fala de Bruno engenheiro. Porque eu já tenho essa informação a respeito do Bruno. A primeira, Antônio é médico ou Bruno é engenheiro. O que é Bruno é engenheiro? Falso. Isso aqui é falso. bom, qual é o conectivo lógico? O ou. O que diz a tabela verdade a respeito do conectivo ou? Para ser verdadeiro, pelo menos um tem que ser verdadeiro. Pelo menos um. Já que o segundo é falso, o que tem que ser o primeiro? Verdadeiro. Então, eu sei que Antônio é médico, é verdadeiro. Bom, agora que eu sei quem é verdadeiro e quem é falso, é só analisar as alternativas. Um outro cuidado que eu chamo vocês é que a alternativa, ela está não de forma simples, mas de forma composta. As frases que constituem as alternativas são frases compostas. sendo assim, para dizer qual é a verdadeira, eu preciso verificar a verdade do conectivo. Nesse caso, tudo aqui é E. Certo? O E é verdade quando? Quando os dois forem verdadeiros. Então, a alternativa correta aqui vai ser a alternativa na qual a primeira e a segunda for verdadeira. porque está usando o conectivo E. Ok? Antônio é médico, é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Bruno é engenheiro? Falso. Então, não é letra A. As duas têm que ser verdadeiras. Antônio é médico, verdadeiro. Carlos é atleta? Falso. Então, não é letra B. Antônio não é médico? Já é falso. Então, não é mais essa. Bruno não é engenheiro? Bruno não é engenheiro? Verdadeiro. Porque o falso é que ele é. Então, não é verdadeiro. Carlos não é atleta? Verdadeiro. Então, resposta letra D. Então, começando a captar qual é o caminho das pedras, gente. Veja bem, não é no primeiro que você vai aprender, não, tá? Não fique assustado. Professor, eu não consegui entender. Gente, isso aqui, para você ficar bom, é depois de uma série de exercícios praticando. Para cada um que você pratica, você vai ficando esperto. Ah, é isso, é isso, é isso. E aí a coisa vai funcionando. Por isso que a gente trouxe vários aí para treinar. Vamos lá. Próximo aqui. Sabendo que a proposição Pedro gosta ou Pedro some é falsa, então, o que eu posso dizer aqui? e o que eu posso dizer aqui? Não, não, sim. Você está colocando outra letra aí, Patrícia. Letra C. E aí, quem chuta a A aí? B. C. D. E. Nenhuma. Inconclusivo. Pessoal, vamos lá. Olha só a análise lógica aqui. Ele nos diz assim, Pedro gosta ou Pedro some. Beleza? O que ele falou? Isso aí é uma proposição composta ligada pelo conectivo ou. Então, estou diante de uma proposição composta ligada pelo conectivo ou. Essa proposição, o exercício falou que é falsa ou que é verdadeira? Ele falou que é falsa. Agora, vamos lá para a tabela verdade. Em que situação uma proposição ligada pelo conectivo ou é falsa? Quando as duas forem falsas. Quando as duas forem falsas. Então, se ele disse que aquilo ali é falso, é porque a primeira é falsa e a segunda é falsa também. Bom. Se a primeira é... Pedro gosta e é falso, o que seria verdadeiro? Pedro não gosta. Se Pedro some e é falso, o que seria verdadeiro? Pedro não some. Então, lembram que eu falei para vocês com relação a valor lógico? Negar uma proposição é mudar o seu valor lógico. Lembram disso? Toda vez que eu nego uma coisa, eu mudo o seu valor lógico. Então, para mudar o valor lógico ali para verdadeiro, eu tenho que negar aquilo. E aí, eu estou falando da negação do conectivo ou. Lembram da aula passada? Como que nega o conectivo ou? Troca o ou pelo e. Nega a primeira, nega a segunda. Troca o ou pelo e. Nega a primeira, nega a segunda. Então, Pedro não gosta e Pedro não some. Troca o ou pelo e e nega as duas. Tranquilo? Então, era isso que era para fazer aqui. Resposta, letra C. Captaram? Sim. Sim. E o conectivo é o e. Sim. Não, ele não está pedindo falsa. Ele falou que essa frase é falsa. Então, uma conclusão que você pode tirar. Qual é a conclusão que você pode tirar? Que Pedro não gosta e Pedro não some é verdadeiro. Você não pode tomar essa conclusão. Porque Pedro gosta é falso. E o conectivo é, as duas têm que ser verdadeiras. Pedro gosta é falso. O conectivo é, as duas têm que ser verdadeiras. Pedro não gosta e Pedro some. Pedro some é falso. Você entendeu? Porque agora o conectivo é, para ser verdadeiro, as duas têm que ser verdadeiras. Então, o que é verdadeiro de Pedro gosta? É Pedro não gosta. O que é verdadeiro de Pedro some? É Pedro não some. Então, a alternativa, ela tem que estar em acordo. Ela tem que ter um sentido lógico. Qual a conclusão que eu tiro? Que ele não gosta e que ele não some. Isso é uma conclusão. Agora, eu poderia tomar outras conclusões? Poderia. Baseado em outros conectivos. Por exemplo, aqui poderia aparecer assim. Pedro não gosta ou Pedro some. Aí já seria válido. Porque pelo menos uma teria que ser verdadeira. Então, como eu tenho que escolher uma alternativa que seja verdadeira, aí eu vou analisar o conectivo. Mas aqui tudo é. Para ser verdadeiro, as duas têm que ser verdadeiras. E aí você verifica qual que é a verdade. A verdade é só inverter o valor lógico. Vamos para mais uma. IBFC. O valor lógico de uma proposição P é verdade. E o valor lógico de uma proposição Q é falso. Gente, o exercício já está falando. Isso é verdadeiro. Isso é falso. P é verdadeiro. Q é falso. Desse modo, é correto afirmar Q. Essa já é mais fácil. A palavra. A palavra. É. Aplausos. Já esquentou, hein? Tá difícil entender essa parte. Mais ou menos. Esse é mais um exercício que eu tenho que analisar parte por parte. Alternativa por alternativa. Só vai ter uma correta aqui. Então, eu sei que P... Ele falou que tem P e Q. E ele falou que P é verdadeiro e Q é falso. Por enquanto, eu não tenho conectivo. E para cada alternativa, ele me coloca um conectivo. Na primeira, ele fala assim. O valor lógico da negação, da disjunção entre P e Q é verdade. Disjunção, gente, é o O. Como que eu nego o O? Nega a primeira, passa para E, nega a segunda. Não é isso? Então, veja bem. Ele falou que a negação é verdadeira. Em que situação o E é verdadeiro? Se essa for verdadeira e essa for verdadeira. Quando eu nego uma coisa que é verdadeira, ela fica o quê? Fica falsa. Então, não vai ser verdadeira a negação de P. A negação de P vai ser falsa. Então, a negação da disjunção é verdade? Não, é falso. Porque quando eu nego algo que é verdadeiro, ele passa a ser falso. Quando eu nego algo que é falso, ele passa a ser verdadeiro. E quando eu tenho o conectivo E, as duas têm que ser verdadeiras para ser verdadeiras. Aí, aqui, deu uma falsa e uma verdadeira. Então, não é. Na letra B. O valor lógico da negação, da conjunção entre P e Q é falso. Ele inverteu agora. Agora, não é o E. Agora, é P e Q. Conjunção. Negar isso daqui. Nega o P, nega o Q e coloca o O. O O, para ser verdadeiro, o que tem que acontecer? Uma das duas tem que ser verdadeiro. Como aqui é verdadeiro e aqui é falso, quando eu nego o verdadeiro, ele vira falso. Mas, quando eu nego o falso, ele vira verdadeiro. Conclusão, isso aqui vai ser verdadeiro. E ele falou que é falso. Então, não é a letra B. A letra C, a Vera Fischer está estampada aqui. O condicional. O condicional é o C. Então, nessa ordem, é falso. Exatamente. Porque ele falou que P é verdadeiro e Q é falso. Então, isso aqui é Vera Fischer. Então, é falso. É verdade. Então, letra C é a resposta. AD, ele fala, o valor lógico da condicional nessa ordem é verdadeiro. Então, ele inverteu. Não, é falso. Resposta, letra C. Mais um. Será que agora sai? Vou ler com vocês, ó. São verdadeiras. São verdadeiras. Ou seja, todas as proposições ali devem ser consideradas como verdadeiras. Trabalho ou estudo. Vou ao escritório ou não trabalho. Vou ao curso ou não estudo. Certo dia, Tiago não foi ao curso. É correto concluir que nesse dia, Tiago. E aí, as alternativas. Lembrando que as alternativas todas estão ligadas pelo conectivo E. Então, será verdadeira aquela que tiver as duas verdadeiras. Vamos analisar aí. E já da construção, gente. Olha só. Como eu disse para vocês, nós temos aqui proposições simples e proposições compostas. Eu começo sempre pela simples. Todas elas são verdadeiras. Proposição simples. Tiago não foi ao curso. Isso é verdadeiro. O que seria falso? Tiago foi ao curso. Isso é falso. Qual o conectivo que está sendo usado aqui? O conectivo OU. O conectivo OU. Quando que ele vai ser verdadeiro? Pelo menos um tem que ser verdadeiro. Pelo menos um tem que ser verdadeiro obrigatoriamente. Então, a partir do momento que eu identifico um como sendo falso, o outro vai ter que ser verdadeiro. Obrigatoriamente. Beleza. Então, vou agora verificar onde fala de Tiago ir ao curso. A última frase composta. Vou ao curso ou não estudo. Eu sei que ele não foi ao curso. Então, isso aqui é falso. Falso. Se a primeira é falso, o que vai acontecer com a segunda? Tem que ser verdadeira. Então, não estudou é verdadeiro. Não estudou verdadeiro. Se não estudou é verdadeiro, estudou é falso. Aí ele fala aqui na primeira frase, estudo, isso é falso. Se essa frase é falsa, trabalho tem que ser verdadeiro. Se trabalho é verdadeiro, o que seria falso? Não trabalho. Aqui, não trabalho é falso. Se aqui é falso, vou ao escritório é verdadeiro. Pronto. Já determinei quem é verdadeiro e quem é falso. Agora, eu vou tomar a outra medida, atento ao conectivo. Observem que as alternativas de resposta, o conectivo usado é o conectivo E. O conectivo E só é verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Então, você vai marcar a alternativa correta, vai ser aquela que tem as duas como verdadeira. Estudou. Estudou é falso. Então, não é letra A. Não estudou. Não estudou é verdadeiro. Não trabalhou. Não trabalhou é falso. Então, já não é a letra B. Letra D. Trabalhou. Trabalhou, verdadeiro. Beleza. E não foi ao escritório. Não foi ao escritório, é falso. Ele foi ao escritório. Vou ao escritório, é verdadeiro. Não foi ao escritório, é falso. Então, letra D. Foi ao escritório, verdadeiro. E trabalhou, verdadeiro. Resposta, letra D. Vocês viram que a gente tem que tomar o cuidado, não só na hora de dizer quem vai ser verdadeiro ou falso, mas também na hora de marcar a resposta. Porque o conectivo usado aqui é o E. Então, as duas têm que ser verdadeiras. Se uma delas for falsa, eu já descarto. Compreenderam o contexto? Beleza? Bom, gente. A gente ainda vai ter oportunidade aí. Depois eu vou passar exercício para vocês treinarem mais isso daí. Mas agora nós vamos falar sobre silogismo categórico, que é o nome técnico. Mas lá no edital está como quantificadores. Quantificador universal é como aparece lá no edital. Então, vamos falar desses camaradas aqui. Isso aqui é uma outra coisa que eu tenho apostado, tá, gente? Porque a banca Selecom já cobrou muito desse tipo de assunto aí. O que é o quantificador, gente? Os quantificadores é o uso do todo, do algum e do nenhum. Isso que é quantificador. Quando que eu uso todo, quando que eu uso algum, como que eu uso nenhum. E aqui não basta você só conhecê-los, mas principalmente saber como negá-los também. Então, a banca trabalha nesses dois formatos. Tanto usando como compreender o que cada um informa, como como se nega cada um deles. Então, esses camaradas são chamados de quantificadores. Então, vamos lá. A dica para nós nos darmos bem em exercícios de quantificador, gente, é fazendo o desenho. Que é o diagrama. Então, você precisa saber representar em diagrama. Vai facilitar a sua vida assim, maravilhosamente bem. Então, vamos lá. Quantificador todo. Como que eu represento que todo alguma coisa é outra coisa? Tipo, todo S é P. O que quer dizer isso? Todo S é P. Quer dizer que se é S, é P também. De forma esquemática, eu represento assim. O S dentro do P. Ou poderia representar assim também. O S e o P sendo iguais. Então, tem duas formas de nós representarmos todo S é P. Ou todo A é B. Todo jogador é vegetariano, por exemplo. Então, quer dizer, se é jogador, então é vegetariano. Não pode ser jogador se não for vegetariano. Porque você está dizendo todo. Todo é todo, gente. Não pode ficar nada de fora. O todo envolve um conjunto completo. Se ficar um de fora, já não é mais todo. Então, todo S é P. Ou está tudo que for S dentro do P. Ou S sendo igual a P. Aqui eu posso dizer que todo P é S, gente? Não. Vai existir P aqui, que não é S. Toma cuidado. Todo S é P. Não é a mesma coisa que todo P é S. Outra situação. Algum. O que é algum? Algum, entenda o seguinte. Pelo menos um. Algum, pelo menos um, já é algum. Ok? Então, ó. Algum S é P. Eu posso representar dessa forma. O S e o P têm uma intersecção. Ou eu poderia colocar o P dentro do S. Aí eu posso dizer que algum S é P. Ah, professor, isso aqui não é todo P, é S? É. Todo P é S aqui. Mas eu posso dizer que algum S é P. Porque vai ter S que não é P. Os que tiverem aqui fora não é P. É só S. Só os que estão aqui dentro, que vai ser S e P ao mesmo tempo. Então, esse aqui é um exemplo de algum S é P. Tudo bem? Bom. Nenhum. O que é nenhum, gente? Nenhum é nenhum. Então, não pode ter nada em comum. Um é um, outro é outro. Não tem nada em comum. Se eu digo que nenhum S é P, exemplo. Eu tenho um conjunto S, eu tenho um conjunto P. Observe que eles não possuem elementos iguais. Porque não tem nenhum elemento de S que pertence a P também. Então, nenhum S é P. Isso assim. São conjuntos disjunto. Vou repetir. Conjunto disjunto. O que é um conjunto disjunto? É aquele conjunto que não tem elemento comum. Se eu tenho dois conjuntos A e B, e eles não possuem elementos iguais, eles são chamados de disjuntos. E aí, com o quantificador, nós usamos a palavra nenhum. Beleza? Bom, agora vamos para os exercícios. O primeiro aí. Considere verdadeiras as seguintes proposições. Primeira proposição. Todo professor gosta de ler. Segunda proposição. Todo aventureiro não gosta de ler. Portanto, é possível concluir que... Esse é da Banca Selecom. É possível concluir que... Bom, vamos lá. Como que eu vou resolver exercícios envolvendo quantificadores? Eu disse para vocês que o segredo é desenhar. Vamos fazer diagramas. O diagrama facilita a compreensão. Primeira proposição, o que está escrito ali? Todo professor gosta de ler. Como que eu interpreto isso? Se é professor, gosta de ler. Então, eu vou desenhar aqui. Isso aqui é o universo de quem gosta de ler. Gosta de ler. E todo professor gosta de ler. Então, todo mundo que for professor está dentro desse universo. Porque o professor gosta de ler. Eu não tenho professor fora disso. Se todo professor gosta de ler, então o professor está dentro de gostar de ler. Bom, mas eu tenho gente que gosta de ler e eu tenho gente que não gosta de ler. Quem não gosta de ler vai ter coisa em comum com quem gosta? Não. Quem gosta é um grupo. Quem não gosta é outro grupo. Então, eu tenho aqui o grupo de quem não gosta de ler. Não gosta. E o que o exercício falou na proposição 2? Todo aventureiro não gosta de ler. Ou seja, se a pessoa é aventureira, ela está aqui dentro. O aventureiro tem alguma coisa em comum aqui? Olha só o desenho. Ele está em outro desenho. Não tem nada em comum. Agora, com base nisso, vamos tomar as decisões aqui. Algum aventureiro é professor? Tem alguma coisa em comum esses dois? Para ter em comum, eles teriam que estar entrelaçados. Não estão. Então, não existe nenhum aventureiro que é professor. Nenhum professor é aventureiro? Sim, eu não tenho nenhum professor que seja aventureiro. Todo mundo que é professor gosta de ler. E se gosta de ler, não é aventureiro. Então, nenhum professor é aventureiro. Aqui a letra C. Alguém que gosta de ler é aventureiro? Não existe essa hipótese. Ninguém que gosta de ler é professor? Também não. Porque tem gente que gosta de ler que é professor. Tem gente que gosta de ler que não é. Aqui, gosta de ler, mas não é professor. Então, eu não posso dizer que ninguém. Tem gente que é e tem gente que não é. Então, resposta, letra C. Compreenderam o contexto? É B. Era só para ver se vocês estavam prestando atenção. Letra B. Certo? Vamos lá para o outro. Agora já ficou mais prático um pouquinho, gente. E preste atenção na tendência da banca. A forma como ela falou um, como ela está falando o outro. Todos os brasileiros são honestos. Todas as pessoas honestas dormem bem. Então, se Luiz não dorme bem, é correto afirmar que Luiz... 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 Chegaram na resposta? Vamos desenhar. Vamos desenhar. Todo brasileiro é honesto. Então, olha só. Eu tenho o mundo dos honestos e eu tenho o mundo dos desonestos. Esses conjuntos são separados, gente. Honestos e desonestos. Honestos e desonestos. O que ele falou? Que todo brasileiro é honesto. Então, se você é brasileiro, você está aqui dentro. Aí, ele falou o seguinte. Que todas as pessoas honestas dormem bem. Então, se você é honesto, você está dentro dos que dormem bem. Dormem bem. Consequentemente, os desonestos não dormem bem. O Luiz está onde, gente? Não dorme bem. O Luiz está aqui. Então, ele pode ser brasileiro? Não, porque se ele fosse brasileiro, ele ia dormir bem. Ah, professor, mas não falou que brasileiro dorme bem. Mas falou que brasileiro é honesto. E quem é honesto dorme bem. Então, brasileiro dorme bem. Se alguém não está dormindo bem aí... Estou dormindo bem, né, professor? Estou dormindo bem. Então, a conclusão que a gente tira é que ele nem é brasileiro e nem é honesto. Não é brasileiro e não é honesto. Agora, gente, vamos falar da negação. Toma cuidado com a negação. Ah, não. Ainda tem mais um ainda. Tem mais um ainda. Esse aqui. Alguns matemáticos são cozinheiros e nenhum atleta é cozinheiro. Lembrem que na lógica você não pode ter dúvida. Toda vez que você tiver dúvida, que pode ser que sim ou pode ser que não, tem que ser descartado, tá? Você não tem como decidir em algo que há possibilidade de ser e não ser, tá? Então, alguns matemáticos são cozinheiros. Como que eu posso desenhar isso? Matemático. Cozinheiro. Existe essa possibilidade, certo? Alguns matemáticos são cozinheiros. Então, aqueles matemáticos que estiverem aqui vão ser cozinheiros também. E existem alguns que são. Não são todos. Alguns não é todos. Então, eu não posso colocar matemático dentro de cozinheiro. Porque aí seria todo matemático é cozinheiro. Como é só alguns, então é desse jeito. Bom. Aí ele fala que nenhum atleta é cozinheiro. Agora, veja bem. Como que eu posso desenhar o conjunto dos atletas? Se nenhum atleta é cozinheiro, a única certeza que eu tenho é que atleta e cozinheiro não têm intersecção. Então, eu não posso fazer uma bolinha de atleta que tenha intersecção com o cozinheiro. Eu poderia desenhar o atleta aqui? Eu poderia desenhar o atleta aqui? Posso. Como eu poderia ter atleta aqui também? E não está comum com nenhum dos dois. Porque ele não falou nada do atleta e do matemático. Ele não falou. Então, eu posso ter uma situação dessa? Posso. É uma hipótese. Mas eu posso ter uma situação assim também. Onde o atleta não seja nem matemático e nem cozinheiro. Certo? Então, observe que são possibilidades. Agora, eu vou analisar as alternativas. Ele fala o seguinte. É necessariamente verdade. O que quer dizer isso, necessariamente verdade? É que essas hipóteses de pode ser uma coisa e pode ser outra, tem que ser descartada. Tem que ser aquilo que só pode ser aquilo. Não admite outra possibilidade. Essa palavra necessariamente. Então, ele falou aqui. Se algum matemático não é atleta, eu posso dizer que não existe matemática, matemático e atleta ao mesmo tempo? Eu acabei de aventar uma possibilidade aqui. Então, existe essa possibilidade. Então, isso não é necessariamente verdade. Pode ser uma verdade? Pode. Mas necessariamente não. Porque existe essa possibilidade. Então, não pode ser a letra A. Não. Não, está certo. Eu leio errado aqui. Algum matemático não é atleta? Algum matemático não é atleta? Vamos lá. Voltando aqui. Algum matemático não é atleta? Exatamente. Esse cara aqui não é matemático? Ele pode ser atleta? Não. Então, tanto faz essa hipótese ou essa hipótese, eu tenho certeza que aquele matemático ali não vai ser atleta. Então, isso é necessariamente verdade? Sim. Algum matemático não é atleta. Os que estiverem aqui dentro não são atletas. Agora, vamos analisar os demais. Algum atleta é matemático? Aí, agora sim, aquilo que eu falei inicialmente. Pode ser essa possibilidade, mas pode não ser também. Então, eu não posso trabalhar no pode ser que sim, não pode ser que não. Então, nesse caso, dizer que algum atleta é matemático, essa possibilidade pode ser possível e pode não ser possível. Então, eu descarto. Sim e não, não existe. Algum matemático é atleta? Algum matemático é atleta? A mesma situação. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Então, se pode ser que sim, pode ser que não, eu descarto. E a última, nenhum atleta é matemático. Eu também não posso dizer que isso é uma verdade absoluta. Se for assim, seria verdadeiro. Mas e se for assim? Então, eu não posso dizer nenhum. Então, a resposta é letra A. Alguns sim. Aqueles que são cozinheiros não vão ser atletas. Essa é a certeza que eu tenho. Bom, agora a negação, gente. Olha, vamos lá ficar antenado nisso aqui. A negação, ela é simples, porém, você tem que estar atento no que você pode e no que você não pode usar. A negação do todo não é o nenhum, gente. E é muito comum, o aluno que não tem a preparação, ele acha que para negar o todo é dizer nenhum. Tipo assim, todo brasileiro é honesto. Negue, nenhum brasileiro é honesto. Está errado. Eu não nego o todo usando o nenhum. Vou repetir, não nego o todo usando o nenhum. Esse é um erro muito comum, tá, gente? Até rimou. Não pode. Então, como que eu nego o todo? Usando uma dessas três palavras. Ou eu o nego o todo usando pelo menos um. Ou existe um ou algum. Todos seguidos da palavra não. É assim que eu nego o todo. Existe um, não. Pelo menos um, não. Algum, não. Pode ser também existe algum, não. Como que eu nego o algum? O algum eu nego dizendo nenhum ou dizendo todo. Como que eu nego o nenhum, dizendo pelo menos um, existe um ou algum. Conhecido isso, gente, fica muito fácil para responder. Olha os exercícios que caíram na banca aí. Pode mudar? Olha só. O primeiro exercício da banca. Considere a seguinte afirmação. Todo colecionador é excêntrico. A negação. Olha só como é simples quando a gente sabe a regrinha, gente. Caiu na banca esse elecão. Eu não nego o todo usando nenhum. Então, a letra B, a letra C, de cara, eu já saco fora. Não pode ser a letra D, porque ele inverteu a ordem. Ao invés de dizer colecionador e excêntrico, ele falou excêntrico e colecionador. Ele inverteu a ordem aqui. Então, a resposta, a letra A. Pelo menos um colecionador não é excêntrico. Pronto. Tranquilo? Olha só, outro exercício da banca Selecom. Aqui ele falou todo colecionador é excêntrico. Aqui ele fala todos os brasileiros amam futebol. Negação do todo novamente. Existe algum brasileiro que não é excêntrico. Existe algum. O todo não nega todo, então não pode ser letra A. Negação do todo não é nenhum, então não pode ser letra B. Aqui ele fala, não existe brasileiros que amam futebol. Ele está dizendo não existe, não é assim que nega. Eu tenho que dizer que existe um que não. Ou pelo menos um que não. Sempre assim. Então, resposta, letra C. Existe algum que não. Esse era o último exercício aí, né? Pessoal, nós vamos na próxima aula nossa. Eu sempre recomeço ela com mais atividades, tá? Então, na aula que vem eu vou trazer mais uns quatro ou cinco exercícios desse assunto que nós trabalhamos hoje. Até para ver se ainda continua na mente de vocês. E aí a gente dá a sequência no estudo. Semana que vem, segunda-feira. Eu só queria pedir para vocês o seguinte, gente. Na segunda-feira... É. É na segunda que vem. Na segunda-feira... Porque eu preciso terminar a aula às 11 horas. E não às 11h15. Porque eu dou aula em outro lugar agora. Eu vou por outro lugar. Então, a gente pode até começar mais cedo. Se der para vocês chegarem em dez para as oito ou... Mas dentro do horário de oito às onze, eu consigo também cumprir tudo aquilo que a gente está proposto a trabalhar. Se for difícil chegar mais cedo também. Oito? Pode ser? Então, tá bom. Gente, boa semana. Estudem lá a tabelinha verdade. Tá? Aquele resuminho. E preparem esses exercícios que da semana que vem a gente começa com eles. Tá? Clic-Lac.